Música É surião É surião É surião É surião Vai jogar Viu? Abre isso aqui na tela A Patrícia Acorda o vento lá, caralho! É! É! Damilson! Vai virar teclas agora, caralho! Seu porra! Se não ganhar, sabe? Chamo suriando de bala, porra! Na moral, hein? Ó, Berto, volta pra roça, Berto! Volta pra roça, onde cê se não tinha que sair, porra! Tem que contratar... Vai pra casa do caralho! Vai pra casa do caralho! Ô, meu filho, filha da puta! Tem que ver se eu quero esse bosta aí, ó! Olha onde cê tá jogando! Olha onde cê tá jogando! Vai pra ajudar isso aí, gente! Força do caralho!